Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Kélis Angela Mendes e estou aqui para apresentar mais um vídeo no canal. E o vídeo que eu vou trazer hoje é um vídeo diferente, gente. Eu vou estar apresentando para vocês algumas fotos e vídeo da nossa cavalgada. Isso, a cavalgada ruralista aqui de Xinguara, que acontece todo ano na época da feira agropecuária. Praticamente ela é a abertura da feira agropecuária aqui na nossa região, que é um evento bastante grande, muito bom para a nossa cidade. E que todos gostam desse evento. E eu estou aqui para estar apresentando para vocês. Eu pedi para alguns amigos passarem fotos e vídeos para mim, porque eu não participei, que eu estou com o olho aqui ferido, que meu menino enfiou uma vara aqui nesse olho. Gente, misericórdia, menina, a benção. Aí eu não pude participar, mas eu quero estar compartilhando com vocês esse momento muito bom, que todos aqui gostamos, tá bom? E desde já também gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho, gente, para vocês ficarem por dentro dos novos vídeos. Gostou do vídeo, dê o seu joinha, seu like aí e compartilhe com seus amigos. Também quero pedir perdão por esses dias eu não estar postando vídeo, gente, devido a essa minha gravidez, está muito enjoativa, muito cansativa e eu não estava conseguindo gravar. Mas se Deus quiser, eu vou estar procurando, estar trazendo um vídeo por semana, para mim não deixar o canal parado, tá bom, gente? Muito obrigada pela compreensão. E vamos lá ao vídeo, espero que vocês gostem. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto